Estas imagens são o espelho das atrocidades cometidas durante o fim de semana na pequena cidade de Butcha, perto de Kiev. Também são a força motriz que faltava para um novo pacote de sanções contra a Rússia. Bruxelas equaciona mais restrições e um embargo às importações de combustíveis fósseis russos volta a estar em cima da mesa. Mas nem todos os Estados-membros têm o mesmo apetite, a Alemanha incluída. Temos de cortar todas as relações econômicas com a Rússia, mas neste momento não é possível cortar o fornecimento de gás. Precisamos de algum tempo. Então temos de diferenciar entre petróleo, carvão e gás. O quarto pacote de sanções em vigor não esfriou as ambições bélicas do presidente russo. Mas até que ponto uma quinta ronda de restrições que inclua um embargo aos combustíveis fósseis russos pode ser uma solução? Os especialistas explicam. Através das nossas compras energéticas de petróleo, carvão e gás, estamos a financiar a Rússia com 850 milhões de euros por dia. Se parássemos de fornecer esses 850 milhões, será que a guerra terminaria amanhã de manhã? Provavelmente não. Mas possivelmente duraria muito menos tempo do que de outra forma. Então é dinheiro importante. A avançar-se para esse embargo, o gás poderá ser poupado. Mas qual o impacto sobre os cidadãos europeus? Devemos perguntar isso em vez de nos perguntarmos qual é o custo das sanções económicas em comparação com o que é. Normalmente, a comparação é com aquele mundo maravilhoso em que pensávamos que íamos crescer a 3, 4, 5% do PIB. Esse mundo já não existe. O verdadeiro ponto de comparação é saber qual é o custo dessas sanções em relação ao custo económico, humanitário, de não parar Putin. E o custo económico de não parar Putin é o custo económico do que pode vir a tornar-se uma terceira guerra mundial. Isso é muito mais caro economicamente, obviamente também em termos humanos, em comparação com o custo das sanções, incluindo as sanções mais pesadas, sobre o setor da energia. O reforço das sanções deverá ser discutido esta quarta-feira pelos embaixadores europeus. Espera-se um anúncio no final desta semana.